Oi amiguinhos, hoje eu estou super animada. Vamos começar um novo quadro aqui no canal do YouTube do Acrítica Kids. Eu vou ensinar vocês a fazer vários brinquedos super simples e muito fáceis com o material que vocês têm aí na casa de vocês. E hoje, o brinquedo de hoje eu gosto muito, muito e dá para fazer de várias formas. O brinquedo de hoje é o binóculo, isso mesmo e para isso eu vou mostrar os materiais que vocês precisam para fazer o binóculo. Você precisa de dois rolos de papel higiênico, tá bom? Sem o papel, só o rolo. E também é um adesivo para você por aqui ó, pode ser também um papelzinho, vocês podem pintar, eu vou usar esse adesivo. E cola, tá bom para colar, ó, obviamente. Fio, barbante ou fita colorida. EVA, da cor que vocês quiserem. Vamos usar com esse desenho aqui ó, muito fofo né? E é só, isso aqui eu já mostrei para vocês porque a gente já cortou aqui da altura, do tamanho do rolo. Então, é isso, bora começar que eu tô super animada. Bom, eu vou usar o adesivo, tá bom? Mas vocês como eu disse para vocês, vocês podem pintar, desenhar, fazer um desenho aqui super fofo. Então, bora lá. Eu só vou tentar aqui. Olha, se você for usar um adesivo igual eu, não precisa colocar retinho, tá vendo que sobrou um pouquinho? porque vocês vão colocar uma barrinha, ó. Eu vou colocar uma barrinha para ficar mais bonitinho o meu binóculo. Agora, vamos precisar do EVA. Vamos cortar duas tirinhas aqui, ó, com a tesoura, tá bom? Ó. Bem facinho, né? E sempre com a ajuda de um responsável. Eu tô aqui com a minha produção, tá bom, gente? Agora, com essas duas tirinhas, você vai colocar aqui, ó, na pontinha do binóculo dos dois lados. Ó, por isso que você fez duas tirinhas para colocar aqui e a outra na outra pontinha. Vou colar aqui. Olha que lindo, gente! E eu vou fazer outro assim mesmo, tá bom? Porque vamos colocar assim no binóculo, com dois folhinhos. Então, bora lá. Eu vou fazer outro e aí eu mostro para vocês. Agora, os dois rolinhos estão prontos e eu vou colar um no outro aqui com a cola, tá bom? Ó. Tum, tum e tum, tum. Bora lá. Agora, vamos colocar aqui a fitinha no nosso binóculo. Então, bora lá, para a gente ficar presinho aqui, ó. Vou colar aqui com a cola. Prontinho! Assim ficou o meu binóculo. Vocês gostaram? Agora, vocês já podem fazer na casa de vocês, personalizado do jeito que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão da Alexa! Tá? Agora eu vou ver, vou dar uma olhada no que o pessoal está fazendo lá, tá? Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos!